Olá, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Eu sou Vinícius e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Então antes de começarmos, solta a vinheta! Antes da gente começar, eu gostaria de pedir, deixe o seu like, o like de vocês é muito importante para que o vídeo possa alcançar mais pessoas, para que o YouTube possa compartilhar para outras pessoas. Assim, quando outra pessoa for pesquisar o vídeo, o vídeo fica mais à mostra nos primeiros resultados porque ele tem mais like, mais visualização, mais like. O YouTube vai entender que aquele vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas. Além de tudo, se inscreva também no canal se você gosta do canal, se você curte os vídeos aqui e também ativa o sininho para você receber notificações quando um novo vídeo for postado. Muito bem então, vamos direto ao assunto. Eu vou ler uma passagem aqui na Bíblia, nada melhor do que começar com as palavras de Cristo, né? Mateus capítulo 16, versículo 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Muito bem então, vamos fazer uma reflexão rápida em cima desse versículo aqui. Gente, sem mancada, se ficar meio escuro aqui é porque eu acho que vai chover e não é tipo aquelas chuvinhas só garoa, não. É aquelas chuvinhas que arrebentam mesmo, é um dilúvio aqui em Curitiba que vai acontecer, eu acho. Muito bem, vamos refletir um pouco sobre esse texto. Jesus aqui, ele está falando sobre a igreja, ele está falando que vai construir a sua igreja em cima de uma rocha, que no caso é ele mesmo. E o que eu vejo na sociedade atual? Eu vejo pessoas que estão dentro da igreja, mas estão vivendo regrinhas, estão vivendo enfadadas de regrinhas. Porque agora eu vou na igreja, porque agora eu sou santo, porque agora ninguém pode me tocar, eu não tenho nada com esse mundo, porque agora eu sou crente. E a pessoa vive baseando-se nessa regrinha, vive um monte de regrinhas que não estão às vezes na bíblia, que não são úteis, não são aplicáveis. O problema não é ela viver as regrinhas, o problema é ela esquecer os princípios. Jesus pregou o que? Ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele pregou o amor, ele não estava pregando regrinhas que deviam ser vividas dentro da igreja. Ele chamou pessoas para serem o seu corpo, para serem a sua igreja e mudarem este mundo de escuridão. Ganharem este mundo, almas para Jesus a fim de que o inferno se esvazie e o céu seja cheio. Este é o propósito da pregação de Jesus, que todos sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade e que todos amem uns aos outros em comunhão. A igreja esteja em comunhão com ela mesma e ame o próximo que está lá fora. Mas o problema é que eu vejo uma igreja que não ama, eu vejo uma igreja que não vive este amor e vive somente baseada em regrinhas. Vive as regrinhas de dentro da igreja, mas que quando está fora é uma completa hipocrisia que não tem nada a ver com o que ela vive na igreja. Ela vive uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de coisas erradas. E qual que é a minha visão disso? A religião impõe regras e impõe fardos. Jesus disse, o meu jogo é suave e o meu fardo é leve, tomem ele, peguem ele, justamente por isso, porque vai ser mais fácil para vocês do que viver um monte de regrinhas. Mas tem gente que insiste em viver as regras e esquece dos princípios, não ama o próximo e dentro da igreja se acha um super crente. Chega lá dentro, faz de conta que tem intimidade com Deus e quando consegue, quando tem essa aproximação de Deus, começa a se achar e esquecer o mundo lá fora. Esquecer que tem pessoas que precisam ser salvas, mas ela esquece disso, esquece de viver os princípios do amor para viver as regrinhas. E o meu pensamento é justamente esse, a religião impõe esses fardos, impõe essas regras. O ser humano criou a religião para se afastar de Deus, ele criou a religião para viver as suas regras pregando um Deus amoroso, pregando um Deus que ama, se importa com a humanidade. Mas essas regrinhas, elas ofuscam os princípios do amor, que é a pessoa amar com amor fraternal ao próximo. Agora nós vamos falar um pouco sobre desviar, o que que viria a ser desviado? Se você pegar no dicionário, a palavra desviar significa mudar um rumo, mudar de trajetória, mudar de caminho, é se desviar de um caminho, ok? Mas vamos aplicar isso no contexto cristão. Quando um cristão sai da igreja e abandona a igreja, se ele começa a viver uma vida de pecado, ele não apenas se desviou, porque ele abandonou Cristo. Ele abandonou a sua vida cristã para viver a vida que ele queria. Maravilha, é um filho pródigo, de acordo com a Bíblia seria um filho pródigo. Ok, mas o conceito de desviar está sendo aplicado para pessoas que deixam a vida santa e passam a viver uma vida de pecado. A grande questão é, não vamos confundir esse desviar de uma religião e abandonar a Cristo, abandonar a pregação do amor. O que que eu quero dizer com isso? Sim, eu escolhi desviar, eu escolho desviar hoje. Desviar de religião, desviar de regrinhas para viver princípios que Cristo me colocou, para viver o verdadeiro amor que ele me chamou para viver. Para ir lá fora e amar pessoas, ir lá fora e amar almas, ganhar almas, dizer, ó Jesus ama você, venha comigo, vamos lá na igreja porque Jesus ama você. Você talvez esteja frustrado com a igreja, mas não é aquilo que você pensa. Se um pastor frustrou você, não generalize, não diga que todo pastor é ruim, que todo líder é ruim, não. Se você se frustrou com pessoas, Cristo não frustra você. Vamos lá na igreja. Lá, a minha igreja prega a verdade, ela tem compromisso com Cristo, ela vive Cristo. Uma coisa que eu gosto de dizer é, você quando for pregar, você quando for na igreja, não procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima da verdade, de Cristo. Não é, e conhecereis a religião, e a religião vos libertará. Não é, e conhecereis o templo, a igreja, e o templo vos libertará. E conhecereis o pastor X, o pastor Y, e ele vos libertará. Não, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não é prosseguindo a religião, não é prosseguindo o fardo que as leis, que as regrinhas impõem. Mas prosseguindo para o alvo, prosseguindo para Cristo, vivendo Cristo, vivendo o amor. Sim, aí eu recebo o prêmio da minha soberana vocação. Eu escolho hoje desviar de religião, por quê? Porque eu escolho hoje viver Cristo. Não, isso não significa que eu parei de ir na igreja, se acalme. Não, não é nada disso. Eu não deixei de ser cristão, eu não deixei de ser evangélico. Eu não deixei de frequentar tal igreja, não. Mas eu escolho largar essas regras, para que eu possa ver com uma visão clara, uma visão perfeita. Aquele a quem eu verdadeiramente estou seguindo. Amando pessoas, sendo alguém bom para elas. E trazendo elas para Jesus também, para que possamos compartilhar futuramente da mesma glória, do mesmo céu. E bom galera, esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês hoje, juntamente comigo, escolhem largar a religiosidade, para viver uma vida santa diante de Deus. Uma verdade que liberta, uma verdade que transforma. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para as outras pessoas também. Para que outros também sejam salvos. Para que outros também venham ao conhecimento dessa verdade maravilhosa. Para que outros conheçam esse Jesus maravilhoso ao qual eu sirvo. Bom galera, eu acho que é isso. Falou! Falou!